Oooooook, estamos aqui para começar mais um vídeo do The Sims Freeplay no canal Gimer2, um dia com chuva. Pelo menos aqui em casa, tá chovendo. Bom, nós temos... A Telefisão Manaus tem 22 minutos para concluir. Vamos ver se tem tempo ainda. Leia um romance barato. Que tem estante. Não, não temos. Vamos ter que procurar alguém que tem uma estante. Deixa eu ver aqui. Quem tem estante? Quem tem estante? A Amy, eu acho que a Amy tem. Vamos lá. Chegamos na casa da Amy, ela realmente tem uma estante aqui. Aqui, clica na estante e coloca romance barato. O filho dela chegou, a gente está com o carro, tá? Foi por isso que eu trouxe coisas daqui. Vamos clicar nela para passar. Vou aproximar um pouquinho também, né? Cultivar feijões. Isso é com o vovô sim. Vamos lá para a casa dele. Na casa do vovô sim, chegamos aqui. Tá? Pegue uma jardineira. Clique nela e vamos procurar a semente feijão. Isso aqui eu não quero negociar com a planta carnívora, não. Deixa eu ver lá. Tomar um banho de espuma densa seria, eu acho, que é no chuveiro. Ok, 12 minutos. Onde você está conseguindo por causa do P.E.V.? Está passando rápido porque tem pouco tempo. Quanto menos tempo, menos objetivos. Dançar com um sim. Cadê o Papai Noel? Clica no Papai Noel e coloca... Ser engraçado ou não? Dançar, dançar, dançar. Cadê dançar? Não tem mais dançar? Que coisa! Dançar com um sim. Tá, vamos trazer dois sims aqui. A M. E vou clicar nesse vovô. Nossa, tem flerte romântico, mas dançar com um sim não tem mais. Por causa das minhas interações. Que coisa! Tá. Talvez um pré-adolescente ou um adulto. Ser engraçado, dançar também não tem. Nossa, essa cara está complicada. Harley. Com ela, talvez. Dançar. Agora foi. Uh, vamos terminar a missão. Fazer uma marapésica de 24 horas no parque. Já fica meio impossível você ter no mês de 20 minutos. Mas vamos lá. Espera aí, meu. Com a M, eu vim aqui no parque. Vai ter este item aqui, que é a vara de pesca. Você vai clicar e vai fazer marapésica de 24 horas. Que é um dia inteiro pescando. Eu pesquei alguma coisa que eu não sei. Consegui três peves. Façam sim em Bernar. Vou pegar aqui. Meu peixinho. Olha, pescou mesmo o peixe, tá vendo? Você pensa o que, rapá? Vai pegar uma truta castanha. E vamos fazer um cílio em Bernar. Cheguei aqui na casa da Harley. Às vezes esse cílio em Bernar funciona com o bebê, né? Vamos ver se eu colocar o bebê para em Bernar, se ele passa. Não, não passou. Então vamos clicar aqui e vou clicar em Bernar. Eu vou passar com o bebê para ver. Não, não vou ter todo nada. Clicar com o menino vai passar, tá vendo? Às vezes o Bernar funciona com o bebê e às vezes não. Tá? Depende muito. Então, essa aqui foi uma missão semanal relâmpago aqui na nossa terça-feira. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais que você está jogando o The Sims Free Play. De preferência, né? O Facebook que pode ser linkado. Que é para você pegar os seus amigos e trazer para o seu jogo, né? Para visitar as cidades dele. Então aproveita para deixar meu vídeo lá, caso você queira ajudar a compartilhar. Caso você queira compartilhar em algum grupo do Facebook sobre o jogo, você tem que pedir autorização para os administradores para poder postar. Não poste de todo jeito, tá? Para não ter nenhum problema. Sempre pergunte primeiro, amostre o vídeo direitinho, para poder, se você quiser, compartilhar lá para ajudar alguém, por exemplo. Tá com dificuldade em alguma missão, missão semanal mesmo, nem todo mundo sabe fazer. Outra dica é guardar a chave para poder esperar aquela caixa dos pré-adolescentes, aquela caixa da ilha que teve nas atualizações anteriores. E a gente espera que ela volte em algum momento, que é para a gente conseguir aqueles itens maravilhosos. Não esqueça de checar o nosso parceiro Omega Chef. Faz lives ao vivo, jogando Força Horizon 4, Força Motorsport e Eurotrack Simulator, na série dele, siga bem Omega Chef. Aliás, gente, ele faz também uns vlogs lá no Canadá, que é onde ele está morando atualmente. Alguns tem uns lá, você pode dar uma olhadinha. Mas se você é amante de carros, ele tem alguns vídeos que amostram uns carros legais que aparecem no Força. Então, se você quer se divertir durante as lives, ele tem uma função, um chat chamado Memes. Você pode usar um comando lá e usar um meme durante a live com ele jogando. Tem alguns detonados também que ele já completou no canal dele, que você pode assistir quando ele não está ao vivo. No meu canal aqui, nós temos também muitas playlists do The Seeds Preplay. Missão semanal, missão social, tem as missões por level, tem as missões de descobrimento, que a gente tem que encontrar elas. Tem também as atualizações, playlists de atualizações anteriores. Tem eventos, passatempos e até dúvidas que eu tiro aqui no canal. Então, também, todo domingo tem o vídeo aqui do Criminal Case. Que é só domingo que tem esse vídeo diferente por enquanto. Pra você ver o caso e na nossa investigação. Então, espero que se você também curta o Criminal Case, aproveite lá todo domingo no canal. Que já temos muitos vídeos do Criminal Case no canal também, caso você queira rever. Muito obrigada por tudo, gente. Até lá, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.